Quem não ganha no gramado, só chora em reunião Flamengo quer fair play, Palmeiras quer fair play Não adianta se rasgar, pela surra que eu te dei Quando você for chorar, manda um áudio que eu dou play Tu apanhou, quer fair play, fico de 4 e quer fair play Tu apanhou, quer fair play, eliminado e quer fair play Tu apanhou, quer fair play, fico de 4 e quer fair play Querem monopolizar, mas agora eu enriquei Tu apanhou, quer fair play, fico de 4 e quer fair play Tu apanhou, quer fair play, eliminado e quer fair play Os cara tão dando a louca, não fica aí dando sopa Guarda sua virilha, o pincel dele está solta Respira fundo garota, respira fundo garota Você tá mordida com papai, mas é ator Ele tá curtindo, tem skate com uma boa